Olha pessoal, incêndio aqui na Maria Madalena aqui ó, Maria Madalena B numa casa Olha aí ó, ninguém consegue ligar pra ambulância, nem pra bombeiro, pra ninguém ó Tudo sem funcionamento aqui em Taituba, olha aí ó Viu? Arriscado pegado, tem um bocado de moradia aqui do lado ó Olha, ninguém consegue, olha aqui ó Tá vendo? Tá vendo aí ó? Viu? Tá vendo ó, tá pegando um fio de energia lá ó Tem que cortar aquele fio de energia daquela casa lá Muito grande incêndio aí ó Aí vizinho aqui ó, pega a imagem aqui Aí ó, fogo tá acabando de consumir aqui Muito grande o incêndio aqui ó Nada de bombeiro hein? Não tô conseguindo nem ligar, não tô conseguindo Gente ó, muito horrível, triste, 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 triste Muito triste A mangueira não vai alcançar Mas faz assim, meu, alguma coisa Ó, eles vêm tentando socorrer aqui ó, mas Muito triste Pega no bico dela No bico, na cabeça Pra ela espalhar, meu Pra espalhar, pra espalhar E aí, o vento tá indo pra... Aí, 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 assim ela aumenta mais Talvez não consiga, muito triste Aumenta mais E aí, meu Deus do caco, pra quem faz isso ou coisa dessa mais? Bota fogo na cabeça aí A mina não tá em nada aí Pegar fogo nesse fio aí ó, já era ó Já tá pegando a cerca bem aí ó Olha ali ó, tá vendo? Tá fumaçando ali ó Pegando a cerca bem ali ó Bota esse baldago pra cá ó Mulher, eu escutei Pá, pá Eu disse, meu, que faz isso Ele não, ele se roubou Aí eu já disse Ele não Ele não